Não perca nesta quarta-feira, dia 25, às 20h, uma entrevista com Duna Maria Mulambo, conversando com você, utilizando até os oráculos das cartas para responder você. Então não perca, às 20h, nesta quarta-feira, paz profunda e luz, em que nós vamos receber a Duna Maria Mulambo. Larogué, paz profunda e luz.